Olá a todos, essa é mais uma edição Back from the Dave Wrap my neck and slowly strangle me Just a minute so long ago now But I never even got away From the news to news, revenge they say Down next to a friend Waiting a long time Retribution comes For all the bad I've done In the reflection of the mirror I see Ghosts from my past Gaining good for me Thought I had the next size They come back to terrorize No way left for me to run and hide Got an axe to swim Waiting a long time Retribution comes Who's the bad I've done Who's the bad I've done Got an axe to swim Got an axe to swim Waiting a long time Retribution comes Who's the bad I've done And if you're the bad I've done Sure are you The bad I've done And if you're the bad I've done For all the bad I've done The bad I've done Good for me to learn I'll be the bad I've done And if you're the bad I've done Good for me to come back to for you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 A muerto o gato maior 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 O leva a encerrar O leva a encerrar A muerto o gato maior Viva! Já, o velho morreu Já, 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 o velho morreu Já, 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 já Já, 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 já 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 Já, 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 já Já, 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 já Já Não vou ter que matar Não vou ter que matar Já, agora Não vou ter que matar 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 E aí Tchau. Tchau. Mais uma edição do Beck from the Cave. Tchau. 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 E aí 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 Você está ouvindo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A COMO A CIDADE NO BRASIL EXREMIL A REGINA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me mexe no seu Ah, o cadavere de espírito Eres o único amor Ah, o cadavere de espírito Não te posso gritar Ah, o cadavere de espírito Ah, o cadavere de espírito Ah, o cadavere de espírito Vou amá-te outra vez Ah, cadáver escrito Sinto hambre escrito Ah, cadáver escrito Eres o único amor No te puedo olvidar Cadáver escrito Ah, cadáver escrito Vou amá-te outra vez Não há mais de tal coisa Você está ofendo Back to the TV Ah, cadáver escrito Quem está nova em casa Você está de cuidado Ou ela vai te dar Ou ela vai te dar Porque ela é uma espécie Porque ela é uma espécie Ela é uma espécie Enquanto ela vai te dar Enquanto ela vai te dar Eu sei o que a gente vai te dar Mas você não vai te dar Ela é uma espécie Ela é uma espécie Porque ela é uma espécie 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A LADER ROCK AND I'M SO STONE A FAIRY NIGHT SHE'S WAIT SO LONG SHE'S A TIG WITH A WHIPPING STICK SHE'S MY WETCH 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 She's my witch She's my witch It goes like love You're not a joke's eye It's an uneasy feeling That keeps you uptight A four-letter word You know what I mean You'll know your mind And it will haunt your dreams Ain't anybody You know what I've become Ain't nobody Ain't nobody good You see I Always good to feel We hurt you so Now don't you know That your heart will be fast And your blood will run cold Well, come on, people You know that it's true It is the most frightening thing to you Tell me again Now what do you say You never have had fears And you're not here today But come on, people Get in the groove I know this feeling Has surrounded you You just heard Mais uma edição Do Batman For the Dave The devil Got nothing Got you If you don't be good I know this feeling 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 I know this feeling